Alimento Diário, Série E, Nossa Missão, A Edificação do Corpo de Cristo Título do volume 2, Como Posso Ser Feliz Autor, Pedro Dong Título da semana 3, A Igreja, o Corpo de Cristo Domingo, ler com oração, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25 Convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés Ser encabeçado por obediência a Cristo, um critério para ser vencedor Concluímos a leitura de ontem mostrando que o resultado do encabeçamento de todas as coisas Será a união de Cristo e a Igreja Hoje veremos a noiva já ataviada, como está descrito em Apocalipse Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória Porque são chegadas as bodas do Cordeiro Cuja esposa a si mesma já se ataviou Pois lhe foi dado o vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos Capítulo 19, versículo 7 e 8 Nesse contexto, a esposa a si mesma se ataviou Se lhe foram dadas vestes de linho finíssimo é porque certamente durante o processo de embelezamento Ela aprendeu a obediência, permitindo-se ser encabeçada por Cristo O fato é que é chegado o momento de Cristo se casar Mas quem são os convidados para a festa do casamento? Sabemos que não serão todos os crentes Mas aqueles que, por fé e obediência, se dispuserem hoje a serem encabeçados por Cristo Estes, sem dúvida, serão arrebatados ao céu antes da grande tribulação E participarão da festa das bodas do Cordeiro Pois lutaram na terra como exército de Deus Em Apocalipse, capítulo 19, está escrito Viu o céu aberto e eis um cavalo branco O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro E julga e peleja com justiça Seguiam-no os exércitos que há no céu Montando cavalos brancos Com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro Versículos 11 e 14 Esses exércitos, conforme já dito São os filhos de Deus que já estão lutando hoje na terra É a noiva de Cristo Após as bodas, a noiva lutará juntamente com Cristo Como uma só entidade Para derrotar o anticristo e seus seguidores Juntos derrubarão aquela estátua do sonho de Nabucodonosor Cujos pés são uma figura do atual governo humano Em que Satanás manda e desmanda Essa estátua cairá E nada sobrará dela Pois a pedra, que é Cristo Agora unido à igreja, a esmiuçará E se tornará uma grande montanha Que encherá toda a terra Isso se refere ao reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo Daniel capítulo 2, versículos 44 e 45 Depois do reino milenar Satanás será solto para realizar sua última façanha Seduzir as nações Pois ele não tem cura Não aprende nunca E deseja arrastar quantos puder Para seu lado Depois do processo de seduzir E reunir as nações Para pelejar contra o Senhor Então será seu fim Ele será lançado para dentro do lago de fogo e enxofre E juntamente com seus seguidores Serão atormentados de dia e de noite Pela eternidade Apocalipse capítulo 20, do versículo 7 ao versículo 10 Após esses acontecimentos Haverá o julgamento do grande trono branco Nesse julgamento a morte e o inferno Serão lançados para dentro do lago de fogo Então não haverá mais nada na terra Que não seja encabeçado por Cristo Toda desobediência Toda rebeldia Tudo que não estava encabeçado por Cristo Será lançado para dentro do lago de fogo Por último Virá a plenitude dos tempos Paulo confirma essa profecia em 1 Coríntios Virá o fim Quando ele entregar o reino ao Deus Pai Quando houver destruído todo o principado Bem como toda a potestade e poder Porque convém que ele reine Até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas Certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou Quando porém todas as coisas lhe estiverem sujeitas Então o próprio filho também se sujeitará Aquele que todas as coisas lhe sujeitou Para que Deus seja tudo em todos O último inimigo a ser derrotado é a morte Nesse íntere já terão ido embora o pecado, a desobediência, Satanás e seus anjos O anticristo e por fim a morte também Então disposicionalmente Então disposicionalmente todas as coisas estarão sujeitas a Cristo Ele mesmo a sujeitará para que Deus seja tudo em todos Louvado seja o Senhor Querido leitor Esse é o destino que espera você Vale a pena hoje lutar pelo reino Vale a pena hoje lutar para que a igreja seja encabeçada por Cristo Lutemos juntos pelo reino Pregando o evangelho para trazer o Senhor de volta Aleluia Pergunta de hoje O que você está fazendo para se ataviar e reinar no milênio como noiva de Cristo? Jesus é o Senhor